Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo, e nesse de hoje aqui vamos mostrar para o pessoal que estão aqui sempre nos acompanhando, nós estamos fazendo a reforma de uma fachada, onde nós mostramos alguns vídeos aqui, arrancando esse reboco dessa parede, fizemos todo esse trabalho de porcelanato, vocês podem ver aqui, e finalizamos aqui nessa calçada, mostramos também o início dela, e também em outro vídeo mostramos essa rampa de acessibilidade, que vocês podem ver aqui, ela zera naquele ponto ali no chão, então nós agora estamos fazendo a parte final, ou seja, os recortes que ficou faltando, aqui eu estou colocando nessa beirada, vocês podem ver, estou fazendo esses recortes, cortando e colando, também já chungamos essa massa do lado, como nós vinhamos fazendo de lá para cá, para vocês verem, e vamos também estar fazendo esses recortes do canto aqui, para estar zerando o nosso acabamento final, beirando essa parte aqui, é a mesma coisa de um piso normal, primeiro você faz o piso, no caso de um piso normal de um banheiro, onde ele faz todo o piso, depois volta descendo o que veio da parede, fazendo assim o remate final aqui, ou seja, fazendo essa saia, e aqui hoje nós estamos só concluindo esse trabalho, e vou mostrar para vocês aqui, aqui não vou mostrar mais passo a passo, cortando isso aqui, é apenas para o pessoal que nos acompanha ficar vendo esse trabalho aqui concluído, ok? Aqui para vocês verem, é um pedaço que a gente já fez, o recorte, primeiro eu coloco a parte de baixo do piso, no caso é o ossinho, e depois quando nós descermos a parte da parede, ele fecha geral aqui, e vai assim finalizando esse trabalho nosso aqui. E para fazer o recorte do ossinho, não tem muito segredo não, aqui eu meço nessa parte aqui, por exemplo, ela vai até a parede, eu deixo um certo desconto aqui dessa folga, dessa folga, para não encostar na parede, já que a peça que vem da parede aqui, depois vai e fecha o acabamento final, então eu deixo uma folga de um centímetro aqui, e vou cortando cada pedacinho desse aqui, não é muito difícil não, isso aqui é rápido demais para fazer, porém o que vai dar mais um trabalhinho vai ser o da parede, porque vai ter que zerar em cima, onde a gente está fazendo esse, considerando aqui o espaçamento, isso já foi mostrado em outros vídeos nossos aí, que vocês podem estar acompanhando no canal aí. E aqui pessoal, a gente segue esse processo, vocês podem ver né, eu vou marcando uma por uma, e já vou deixando todo cortado, como são muito recorte, e aí eu corto todas elas, para, quando preparar a massa, vim colando tudo de uma só vez aqui né, tudo certinho né, aqui agora é só colar. Essas aqui também, vocês podem ver né, estão só cortadas, aqui agora é só passar a massa, e vim colando, olha, para finalizar o nosso trabalho, e depois por fim, vim com a saia né, do porcelanato da parede, e fazer o acabamento final. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui pessoal, vamos seguindo colocando o recorte, né, aqui a gente usa aquele mesmo processo né, de colocar a peça virada de ao contrário né, como eu já tenho mostrado em outros vídeos, a gente coloca ela nessa forma aqui né, virada ao contrário, e aí você marca nessa ponta, e na outra ali né, a gente já mostrou em outros vídeos. É, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, só um detalhe aqui nessa, nesse recorte né, eu não mostrei aqui fazendo ele, mas é para vocês verem né, ele pegou retinho aqui, numa ponta, a outra lá, e aqui como é feito na, a rampa, vocês verem que ele pegou aqui no patamado, desse, desse, dessa, dessa calçada né, que é onde nós mostramos aqui, essa rampa de acessibilidade, onde nós mostramos aqui nessa rampa de acessibilidade, e aí vocês verem que aqui é um patamar, e daqui para lá, tem uma pequena inclinação, que é onde já vai subindo a rampa, e aí, nós usamos a técnica, é, de corte, essa, nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, onde nós mostramos um corte, em ângulo, só que nesse caso aqui, nós usamos a riscadeira, e vocês podem ver que o corte ficou perfeito, nós riscamos, e, quebramos normalmente, sem precisar usar a maquina para fazer, esse corte aí ó, ok, e assim está ficando o nosso trabalho, lembrando o seguinte pessoal, que essa aqui é a parte da conclusão, olha lá para vocês verem, o recorte lá né, como ficou, lembrando o seguinte, que essa aqui é a parte da conclusão final né, do nosso trabalho, é, dessa fachada aqui, e para as pessoas que talvez não tenha acompanhado, como a gente faz essa saia né, é o mesmo processo de quando a gente faz em, em um banheiro né, porque, nesse local, nesse local aqui tem um declive, então a gente segue esse mesmo processo, coloca a peça virado, ao avesso né, embora supor, essa parte aqui, é a parte que vai ficar virado para cá, como ela tem um pequeno declive, eu coloco ela nessa posição né, escorada aqui na posição que ela vai ficar, e aqui, a gente vem pela pontinha, de um lado, de um lado né, faceando aqui ó, a que está aqui no local, e risca, dá um pequeno riscozinho, e, do lado de cá, do lado de cá, vem e faz o mesmo processo, vem aqui na, nessa partezinha aqui no cantinho, no cantinho aqui, e faceando a, a peça que já está assentada também, faz um pequeno, pequeno marcação né, e agora só, e agora só riscar, lá na riscadeira, e cortar, que ela dá super certo, encaixa certinho aqui, já acompanhando, esse declive, desse piso aqui ó, ok, eu vou cortar lá, e vou mostrar para vocês depois, depois de ter, marcado lá, como vocês viram lá, eu trouxe aqui para a riscadeira, risquei, e quebrei ela aqui ó, no local, agora vamos lá, fazer o teste, a gente vê se vai dar, dar certo ó, para vocês verem como eu falei aqui ó, um lado é mais estreito, e outro lado já vai ficar, mais largo, acompanhando aquele pequeno declive lá, vamos lá fazer o teste, aqui pessoal, eu já trouxe a peça para o local, eu coloquei ela aqui, agora vou levantar, para vocês verem, que realmente o corte, fica perfeito, olha só, aqui ó, olha aí ó, aqui vai ficar apenas, o 1 milímetro de folga, que é o região que nós, estamos deixando aqui, para vocês verem, que o corte, fica totalmente perfeito, olha só, olha só aí ó, ok, e acompanhando o declive, então é um, então, essa é a melhor forma, de você fazer um recorte, da saia, ou seja, desse rodapé, do, da cerâmica, de um banheiro, cozinha, enfim, e aqui pessoal, é cedo ainda, não abriu a loja, né, preferi fazer, esse vídeo aqui, na parte da manhã, né, ou seja, concluí ele, fechamos os recortes, para vocês verem, né, no rodapé da parede, já fizemos o rejunte ali, aqui agora, ficou faltando, a pintura, dessas marquises, né, que vai vir um outro rapaz, né, para fazer essa pintura, essas portas também, vão ser pintadas, vai fazer uma cobertura, também assim, nesse poste aqui, né, onde vai ficar a propaganda da loja, e, o que nós queríamos mostrar, era a conclusão, desse trabalho aqui, para vocês verem, aqui a rampa de, de acessibilidade, ó, ficou, show de bola, ali agora, vai fazer só a pintura, demarcando aí, que é para a cadeirante, e aqui, vou mostrar em outro ângulo, que é essa calçada também, vou mostrar aqui, em outro ângulo, para vocês verem, toda pronta, o rodapé ali, e aí ficou assim, esse trabalho, ok pessoal, para vocês verem, toda a fachada, ali em cima, ainda vem aquele nome, ali vai ser mudado, e, nosso trabalho aqui, era mostrar, essa fachada, toda concluída, e é isso aí, aqui pessoal, aqui pessoal, como eu estava falando, para vocês, tem alguns pontos, por exemplo, aquela parte da, infiltração, essas portas, vamos estar refazendo, vamos fazer um revestimento, e essa calçada também, aqui ó, vamos estar fazendo, alguns trabalhos aqui, a calçada, vocês podem ver, que é de, aquelas pedrinhas antigas, carros de mármore, enfim, vamos estar fazendo, alguns trabalhos, vamos estar mostrando, para vocês aqui, ok, aí vocês continuem, nos acompanhando, nos próximos, vídeos aí, então pessoal, esse foi o nosso vídeo, de hoje, mostrando aqui, a conclusão final, desse trabalho, ou seja, dessa fachada, porque nós também, fizemos, outros trabalhos, aqui dentro dessa loja, como eu falei, para alguém, que me perguntou, aqui é um, mercado de alimentos, nós não mostramos, o que foi feito lá dentro, e nem o que foi feito, lá em cima do telhado, lá em cima do telhado, porque nós estávamos, em umas posições, muito complicadas, aí ficava ruim, para a gente estar fazendo, vídeos lá em cima, e na parte de dentro, nós fizemos, não mostramos, porque, como eu falei, é um mercado de alimentos, e existe muitos produtos, nas prateleiras, e aí também, muitas pessoas, ao mesmo tempo, comprando, já que nós não fechamos, o estabelecimento, para fazer, a execução, desse trabalho, e também, preservando também, a propaganda, de alguns alimentos, tem alguns, que não podem mostrar, então nós, tivemos, todo esse cuidado, queria apenas mostrar, essa fachada, como vocês acompanharam, em 13 vídeos, eu quero agradecer, aqui a cada um, de vocês, que nos acompanharam, aqui nessa série, e daqui, nós vamos para um outro trabalho, aqui ainda falta, ainda a pintura, dessa marquise, e também a pintura, dessas portas aqui, o pintor vai vir, fazer essa conclusão, e daqui nós vamos, para um outro trabalho, e de lá também, podemos também, compartilhar, alguns vídeos, com vocês, agradeço, cada um, que nos acompanharam, aqui nesses 13 vídeos, esse é o 14º, um forte abraço, para vocês todos, deixe seu joinha, aí se você gostou, desse vídeo, se você não gostou, como eu sempre digo, deixe um joinha, assim mesmo, que ajuda a fortalecer, o nosso canal, ah, você que entrou aqui, a primeira vez, não se esqueça, também de ir lá, no botãozinho vermelho, e se inscrever, no canal aqui, para estar recebendo, vídeos novos, toda vez que nós postarmos, aqui, onde nós, sempre compartilhamos, dicas, para informações, tudo relacionado, a construção civil, até o próximo vídeo pessoal, um forte abraço, a todos.